Ei, bien bonjour! Aqui é o Luciano Rezende do Francês Definitivo. Primeira coisa que eu te falo, se você gostou, clique em curtir. Muita gente assiste o vídeo e não deixa um curtir. Esse curtir faz toda a diferença para que o canal expanda, que mais pessoas encontrem esses vídeos, que são interação para quem está aprendendo, começando francês ou desenferrujando. Vamos lá! Algumas pessoas me perguntaram sobre o pronome de tratamento com parentes, familiares. E eu encontrei um texto e uma foto para a gente fazer juntos aqui a parte escrita, falada, pronúncia, de uma descrição de uma foto de família. Vamos lá? Vem para o meu computador, vamos lá! Olha, são dois personagens, a Melanie e o Vansson, que seria a Melanie e o Vicente, mas aqui é Vansson. Então a Melanie, olhando para essa foto, essa foto aqui é feita, é ilustrativo, ela pergunta, se que, ou seja, se que, interrogação, é quem? E o Vansson responde, se taná, então ele emenda o T com A, faz a liaison, se taná, se ma, cu, zina, ma é o pronome, é um possessivo, meu, minha, seu, sua, teu, sua, vosso, então seja, nesse caso, ma é minha, então, c, ma cousine, é ma cousine, é minha prima, e lá, c, Fred, eu pronuncio o dedo, Fred, mon, meu, aí é o masculino, do possessivo, cousin, cousin, e lá, e aqui, e lá, esse lá é porque tá apontando o dedo, não é e e si, e si tá muito próximo dele, e lá, então tá um pouquinho mais longe, é a diferença do vídeo que eu gravei sobre e si e lá, e lá, c, Fred, mon, cousin, meu primo, ok, a Melanie volta a perguntar, ton cousin, futeboleur, seu primo, jogador, jogador de futebol, é um futeboleur, futeboleur, ton é teu, aí é o outro possessivo, teu, cousin, primo, fute, é fute, não é fute, fute, baleur, é um boleiro, futeboleiro, não, é o pé da letra, e Vincent responde, il n'est pas futeboleur, professionel, ele não é jogador profissional, professionel, até o L lá se pronuncia, il n'est pas o pai, é negativo, então ele está respondendo de forma negativa, il, ele, não é pas futeboleur, jogador profissional, professionel, aí ele continua, il joue, il joue, é jogar, você não faz jouer, só se tivesse um R aí, que seria o verbo no infinitivo, então, il joue, o fute, ao futebol, o fute, é uma abreviação de futebol, le samedi, o sábado, então se usa assim no francês, le samedi, ponto, ponto, c'est différent, aí, c'est, isso, é diferente, c'est différent, não é de peren, nem de perrin, nem de ferron, de o, é um a com o misturado, essa pronúncia, c'est différent, e a melania, d'accord, d'accord, esse d'accord, é de acordo, de acordo, ah, tudo bem, tudo bem, e ela continua, e se, c'est ton perre, aqui nesse caso, ela já fala o e si, porque ela está falando, ah, aqui, é diferente do la anterior, e se, c'est ton, é teu pai, perre, não, não é perre, perre, é pai, e se, c'est ton perre, e o Vincent responde, non, ce n'est pas mon père, não é meu pai, mon é meu, masculino, o o é masculino, se fosse mar, se fosse feminino, minha, então pai é negativo, esse não é meu pai, c'est son frère, é seu irmão, então, ele está falando que esse não é meu pai, é seu irmão, c'est son frère, até o r, frère, não é frère, eu, mononcle, esse eu, esse aqui é um, como é que chama aqueles barulhos, ou numa topeia, é só um barulho que fala, mononcle, mononcle, faz uma ligação, é meu tio, meu oncle, tio, mononcle, ponto, ponto, mon père, meu pai, il est à gauche, faz uma ligação também, é a gauche, il est à gauche, il, ele, é, está, ser estar, a gauche, a u com o, é um som de o quase, gauche, não é gauche, gauche é esquerda, ele está na esquerda, e a melari? Ah, oui, assim, a côté de ta mère, a, é ao, côté, lado, côté, pronuncia desse jeito mesmo, de, ta, de, sua, esse é o outro possessivo, teu, tua, então, sua, seu, sua, né, mer, não pronuncia o ezinho no final, mer, a côté de ta mère, e, ta, gauche, aí liga de novo, e, ta, gauche, esse e aí é o mesmo e, nós, conjunção, a, gauche, a esquerda, a gauche, de, ta, esse d não é aberto, de, ta, mer, e a esquerda da sua mãe, cê ton oncle Bernard, é o seu oncle, oncle é tio, Bernard, não é Bernarda, não pronuncia o d nesse caso, cê ton é teu, é o seu tio Bernard, e o Vansan, Vansan responde, oui, e e si, então eles devem estar apontando o dedo, você faz uma imaginação, e e si, cê matonta, e aqui, é a minha tia, e e si, cê matonta, não é tontê não, não pronuncia o e, ela é feminino, ela é, s, ó, começa com essa, não é com e não, s, nem com i, stiliste, não é stiliste não, stiliste, até o t, ela é stilista, e a Melanie, ela é étrangère? Ela é uma pergunta, você sobe a entonação, ela é estrangeira? Etran, etran, não é etran não, etran, é quase um o, etrangère, até o r, e o Vansan responde, oui, elle vient du Vietnam, até o m, oui, elle vient du Vietnam, ela vem, ela, ela, oui, é sim, ela vem du, é do Vietnam, e a Melanie? j'adore le Vietnam, eu adoro o Vietnã, mon père, mon père, travail, travail, esse travail é como se fosse um i mais longo, não é travail, trabalhe, não pronuncia nem o l, nem o e, mon père, travail, là-bas, là-bas, não pronuncia o s, là-bas, é lá, em português, lá longe, lá vai, lá longe, e o Vansan fala, et toi, e você, tu as une photo de ta famille? Pergunta, entonação, tu as, você tem une photo, une é uma, feminino, foto é feminino, foto de ta, de sua, família, família, de novo, não pronuncia nem o l, nem o e, em família, é igual travail, e a Melanie responde, non, je non è pas, eu não tenho, eu não as tenho, eu não a tenho, ok? Je, eu, non, non, a negativa aí, é, pas, eu não tenho, o pas, negativo, e o Vansan termina, esse diálogo, explicação da foto da família, falando, domage, até o g, um g mais, um pouquinho mais longo, sem pronunciar o e, domage, e domage, nossa, que triste, nossa, que não é um, assim, um terror, algo muito extravagante, domage, quer dizer que, ah, que pena, é, mais um que pena, então tá joia, voltamos aqui, e espero que você tenha entendido, visto a foto, é uma foto, ele é feito, ilustrativo, para explicar um pouquinho, de grau de parentesco, desde, grand-père, de avós, pais, tios, primos, primas, irmão, irmã, e daria para colocar muito mais pessoas aí, mas é isso, espero que você tenha gostado, clique em curtir, para a gente bater o desafio sempre aqui, de 100 curtidas, em cada vídeo, e, conto com a sua colaboração, e eu estou produzindo mais e mais vídeos, para você, para o seu entendimento, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui e se inscreva agora, merci beaucoup, e até o próximo vídeo, ou até a Semana do Francês, tchau, tchau.